Galera, estou indo aqui mais a Laninha, a gente vai tentar pegar um peixe hoje aqui no PECSPAG Olha o pescador aqui, Laninha, Laninha vai pegar um peixe? Vai? Vamos ver Laninha, bota para pegar o peixe, bota para pegar o peixe Vai aprendendo com a Laninha aqui É, bota Aí ele já vem cabocona, Laninha, já engola a isca todinha Ô Laysa Ô Laysa Laninha está na pescaria aqui, ó Puxa, puxa Eita, pega Laninha Pega o peixe, ó A bicha é boa de peixe, hein Já pegou um peixe, ó Eita, Laninha topada Ó Agora dá um caldo, hein Não deixa cair lá dentro não, Laninha Bota Pega o peixe e bota no balde Tem que pagar o peixe, tá maravilhoso Tem que pagar Tu quer mais um, Laysa? Eu não Bota o peixe Laninha Laninha pegou um peixão do lado aqui, ó Tomara que esse troço dê menos de 30 reais Garantiu a gente Laninha, vai pular lá dentro E a bicha é sabida, ela pisa logo com os pés no pescoço dele, viu? Segura Bota lá no balde Pega o balde Fica aí, que eu pego o balde Ó, esse aqui é o balde pra ela botar o peixe Aí, Laninha, bota o peixe aí dentro do balde Bota aí, bota o bicho Bota Eita, porra Viu? Laninha é boa na pescaria, hein Não, já chega Só um desse Só um desse aí é Só um desse aí, lá É 30 conto já, Laninha, o peixe embora Bota ele dentro do balde Bota o bicho dentro do balde Ó, o anzol Pega o anzol Laninha já pegou Pegou a janta, Laninha Eita, lugarzão maneiro Aqui é maneirinho, hein Segura o peixe, menina Segura Cadê o anzol? Tem que ajeitar o anzol Me dá aqui Pega, Laninha Segura aqui que eu vou Ajeitar aqui o anzol Vou botar aqui que eu não quero mais não Cada um peixe desse, galera É mais de 30 conto, viu? Aqui, ó Segura se não sai pra fora Solta aí, Laninha Solta aí o peixe pra ele pro lado, lá de fora Solta aí E é pesado, tá, gente? Olha o bicho aqui, ó Aê! Vai, se nós tomei ele agora Agora vou para cá o pai com ele agora como? o pai com ele agora como? se der 30 reais ele já traz logo o filho é? arrasou vai que olha 30 reais e 30 e pouco cada peixe desse é por quilo quanto que é o quilo? pega mara quanto que é o quilo? é fala rapaziada tô aqui na peixaria aqui ó o dono da peixaria falou que tá doido pra ver o maranhão buzinando aqui entendeu? olha lá o rapaz ali de camiseta vermelha ele disse é porquê que é o maranhão da buzina? ele disse ah o motor vai que a buzina acabou ele falou ah eu quero ver ao vivo então a gente vai mandar ao vivo aqui pra ele aqui ó piqui 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 piqui